Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui falar então... Olha, o Bramson veio ter aqui comigo. Eu vou falar então... Olá! Bem, tive de tirar daqui o Bramson, não me deixava gravar o vídeo. Eu vou falar então hoje sobre as leituras que eu fiz durante o mês de maio. Algumas ainda estão em andamento. Eu comecei o mês por terminar o livro das novas cartas portuguesas da Maria Tereza Horta e de mais duas alturas portuguesas. Eu vou falar sobre ele especificamente no vídeo então que eu falar sobre a Maria Tereza Horta. Depois eu li o livro da Clarice Lee Spector, Paixão segundo GH, que apesar de ser um livro super pequeno, tal como algumas pessoas me tinham dito, isto não foi um osso muito fácil de roer. Mas eu depois falarei nele num vídeo, nem que seja assim um vídeo mais pequeno, porque não sei se eu terei muito a dizer sobre ele, mas eu depois darei então as minhas impressões sobre esta leitura da Paixão da Clarice Lee Spector. E porquê é que eu li este livro? Porque, segundo consta, a Maria Tereza Horta escreveu a sua Paixão, no caso, segundo Constança H, como resposta a este. A experiência de leitura aqui foi completamente diferente. Foi um livro muito mais fácil de ler por um lado e por outro difícil, porque ele trata aqui de coisas muito fortes, trata da loucura de uma mulher e das suas angústias de uma forma muito forte e muito angustiante. Mas lá está, eu depois falarei então melhor sobre ele no vídeo da Maria Tereza Horta. Depois, finalmente, eu consegui terminar aqui o grande desafio da leitura da Montanha Mágica, que foi um livro que nós começámos então a ler no início do mês de Março. Portanto, demorou-me ainda mais de dois meses a terminá-lo. Foi uma grande viagem que eu fiz. Eu ainda me falta fazer o último vídeo sobre a última parte do livro e depois, se calhar, para fechar isto eu vou fazer um vídeo sem spoilers, um livro então de divulgação do livro para quem ainda não leu o livro, porque eu acho que é um livro que vale mesmo muito a pena. Foi uma experiência mesmo inesquecível. E, embora eu não tenha todo o tempo disponível do mundo para fazer estes vídeos com regularidade, estes vídeos vão saindo então aos poucos, por isso é só terem um bocadinho de paciência e aguardarem que, mais tarde ou mais cedo, estes vídeos vão sair aqui no canal. No geral, estas listas de livros que eu tenho feito, que eu quero ler no mês seguinte, até têm resultado bastante bem. Mas houve, entretanto, uma série que surgiu no mês de... Quer dizer, a série já é antiga, mas eu comecei a ver, mesmo por acaso, essa série no meio do mês de Maio e que me desgraçou e que me atrasou aqui a leitura destes dois livros que estavam na lista do mês de Maio. Eu refiro-me à série Grand Hotel, ou Grand Hotel, que é uma série espanhola, que é uma série que está ali muito dentro do espírito, pelo menos o ambiente, da série Downtown, Downtown Nebby, que é uma série que se passa ali no início do século XX. E também tem ali o contraste entre os criados, no caso do Grand Hotel, e a família rica, que no caso são os donos desse hotel. Mas o enredo tem as suas diferenças, porque este enredo desta série é muito baseado em vários mistérios que se vão sucedendo uns após os outros. Começa pelo desaparecimento de uma das criadas e o irmão chega a esse hotel e começa a investigar o desaparecimento da sua irmã e, atrás desse mistério, vão surgindo outros e mais outros e parece que nunca mais acaba. Eu estava muito entusiasmada com essa série no início. Eu, neste momento, já vi uma temporada e meia. É verdade. Mas, neste momento, está-me a querer parecer que aquilo parece, assim, uma autêntica novela mexicana. Porque parece que há sempre coisas novas a surgirem e, às vezes, dá a sensação que eles quiseram fazer render um pouco o peixe. Mas eu ainda não me perdi interesse na série e, de vez em quando, vou, então, vendo um episódio. E pronto. É assim. Desgracei-me um pouco no tempo de leituras, mas é uma série que acho que vale a pena, se vocês estiverem interessados, acho que vale a pena investirem nela. Ela está disponível no Netflix. Bom, e isso fez com que as leituras destes livros, destes dois livros que eu vou mostrar agora, então, ficassem um bocadinho atrasadas. Mas, também não me posso queixar muito porque elas estão num bom andamento. Por exemplo, aqui, então, O Idiota, do Dostoyevski, eu já vou aqui, então, para a página 301. E estou a gostar bastante. Dostoyevski é um autor que eu gosto muito. Se bem que não posso dizer que gosto muito do autor quando eu ainda só tinha lido um livro dele, O Crime e Castigo. Mas, pelo tipo de escrita, eu tenho quase a certeza que vou gostar dos outros livros dele. Inclusive, tenho um cá em casa que é o Jogador e que, qualquer dia, também é de pegar nele. Depois, estou também aqui, praticamente, a meio da Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Afon. Vou, então, aqui na página 158. Ainda me falta mais notado, mas é uma leitura que se faz bastante bem. Tenho aqui, também, um certo enredo de mistério a ser resolvido. E vamos ver no que é que isto está a dar. Eu estou a gostar bastante. Se bem que, sou sincera, nem todos os dias me apeteço a pegar nele. Ontem, por exemplo, estava aqui encaminhada na leitura deste livro. Chegou um ponto que cansei-me um pouco e fui pegar num outro livro que estava cá por casa, que eu achei que iria ser de leitura bastante mais fácil. Falo aqui do Um de Nós Mente, que foi, então, oferecido pela editora Leia este mês. E eu, até agora, estou a gostar bastante, principalmente do ritmo de leitura, porque eu só li em poucas horas. Eu consegui ler aqui até à página 51. É um thriller. Há aqui um suspense, então, a ser desvendado, um mistério a ser desvendado, entre estudantes da idade do liceu. Não há uma leitura aqui tão habitual no canal, mas eu tenho quase a certeza que vou gostar deste livro. Agora, o que é que vai acontecer aqui em junho? Obviamente que eu vou dar prioridade para terminar a leitura, então, destes três livros que eu iniciei. Quero ver se não caio naquela tentação de continuar a ler muitos livros ao mesmo tempo, mas, às vezes, dá-me para isto. E, assim que terminar estes livros, eu penso que este mês também vai ser um pouco mais fácil ter um bocadinho mais de tempo para as leituras, mas também não quero estar a ter muitas expectativas, porque, às vezes, a vida pode dar algumas voltas. De qualquer das maneiras, então, depois de eu terminar estes livros, vou, então, pegar no Júlio Diniz, na Morgadinha dos Canaviais, nesta edição antiga, porque foi, então, o autor português mais votado para ler no mês de junho. Eu lerei, então, este livro. Depois, um livro que eu quero iniciar no mês, que não será para terminar no mês de junho, obviamente, será, então, o segundo livro do Proust, o Em Busca do Tempo Perdido, desta série. O segundo volume é, então, A Sombra das Raparigas e a Flor. Já está mais do que na hora de pegar neste livro, porque eu li o primeiro volume, deve estar praticamente a fazer um ano. E lá está. É um pouco impossível estar só a ler este livro, porque é uma leitura que requer alguma calma. E, então, de certeza que eu vou ter que conciliar com outros livros. Depois, vou querer ler, pelo menos nas minhas intenções, no próximo mês, A Obra ao Negro, que é um romance histórico e que foi o livro que eu escolhi quando eu fiz a tag de primeiras impressões, da Margarite Iorsenari, então. E, por último, vou querer ler, ou começar a ler, Os Detetives Selvagens, que está naquela lista dos 12 livros para 2018 que eu fiz no início do ano. e que também é um valente calhamaço. A Carolina Paiva gostou bastante deste livro. Foi por causa dela que eu comprei este livro. Portanto, comprei este livro por causa do YouTube. E, obviamente, que espero gostar, pelo menos, tanto como ela gostou. E, portanto, tendo em conta que daqui para cima são os livros que vão ficar na minha mesa de cabeceira durante o próximo mês. Digamos que não estou a ser nem um pouco ambiciosa. Partilhem aqui nos comentários vocês também o que é que estão a pensar a ler no próximo mês. Eu fico por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Boas leituras e até o próximo vídeo.